Eu sei, pode parecer meio doido o que eu tô falando aqui, mas muitas pessoas preferem viver uma vida de pobreza. E quando eu falo pobreza, não é miséria, é simplesmente aquela vida que onde tudo é contadinho, onde você tem que separar tudo certinho, qualquer ação que você for tomar, qualquer coisa que você tem que comprar, um café, você precisa calcular exatamente se pode ou se não pode. Existem algumas coisas que você deve fazer pra você continuar nessa vida aí, pra você ser pobre. Então vamos lá, pra primeira coisa que você deve fazer aí. Não pensar no seu futuro. Gente, a pior coisa que existe pra quem quer ser pobre é você pensar no futuro. Não pense no futuro. O que é o futuro? Será que eu vou estar vivo no futuro? Eu escuto muito essa frase. Pra que investir? Será que eu vou estar vivo lá no futuro pra usufruir essa grana? Então não vale a pena. Então, meu, não pense no futuro se você quer continuar sendo pobre ou se você deseja, tem o sonho, o desejo de ser pobre. Pensar no futuro é o pior que você pode fazer, beleza? Em segundo lugar, não entenda a sua vida financeira. O que é entender a vida financeira, Danilo? Não entenda quais são as suas rendas, né? Quanto que você ganha, você e sua esposa, quanto que é a renda da casa, quais são as despesas fixas, as despesas variáveis, o que que você pode cortar. Não entenda a sua vida financeira. Não tem um porquê. Afinal de contas, é chato entender a vida financeira. É chato você ter que abrir uma planilha pra organizar a sua vida financeira. Vive uma vida assim, ó, sem saber o que tá acontecendo, porque aí você vai continuar sendo pobre ou você vai se tornar pobre, se não é o seu caso, né? Então não entenda a sua vida financeira. Não tem essa necessidade. Em terceiro lugar, tenha um estilo de vida que seja igual ou superior ao que você ganha, a sua renda. Então você ganha lá um valor de 3 mil reais todos os meses. Cara, compre um carro de uma parcela aí de 1.800 reais, 2 mil reais. Coloque o seguro no carro ou não coloque o seguro no carro, afinal de contas não vai acontecer nada, né? Vive uma vida aí com um estilo de vida que seja igual ao que você ganha ou superior, a ponto de não sobrar nada, nada pra você conseguir se planejar pro futuro melhor, pra você conseguir planejar uma boa viagem com a família. Viva um estilo de vida assim, muito alto padrão ou no patamar que você ganha, pra você conseguir usufruir da grana. Afinal de contas, eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã, né? Então, ó, usa a sua grana torta direita, vive um estilo de vida exatamente como você ganha, ou superior, torrando a sua grana com cartão de crédito ou empréstimos, por exemplo. Essa é infalível pra você que quer continuar sendo pobre. Em quarto lugar, reclame muito das contas. Essa é uma característica, assim, muito boa pra quem é pobre, reclamar das contas. Afinal de contas, não tem por que eu pensar em melhorar a minha renda. É mais fácil eu reclamar das contas, né? Então, reclama da conta de luz, reclama da conta de água. Afinal de contas, como que eu faço pra diminuir isso? Eu não tenho como diminuir, então eu vou reclamar. Reclama, reclama, reclama. Vive uma vida reclamando das contas e não pensando de forma estratégica como que você poderia melhorar a sua renda. Aliás, esse é o ponto de número cinco. Cinco, não pense em como aumentar sua renda. Puxa, é tão chato. Você gasta neurônios. É melhor pensar como vai ser o churrasco no sábado. É melhor pensar como que eu vou curtir com os meus amigos na sexta-feira na balada do que pensar em como aumentar minha renda. Quais as fontes de renda passiva que eu posso agregar pra me gerar dinheiro por mês? Como que eu posso ganhar dinheiro todos os meses? Não pense assim. É a pior coisa que existe pra quem quer manter uma vida pobre, uma vida de que não tem investimentos. Não pense em como melhorar a sua renda, em como aumentar a sua renda, aumentar as suas fontes de renda. Como fazer uma fonte de renda? Eu não preciso trabalhar ali muito, me esforçar muito pra aquilo me gerar renda. Não pense isso. Não pense. Porque se você pensar, você vai sair da vida de pobre e aí não vai atingir o objetivo que você quer, que é ser pobre, beleza? Ponto número seis. Não invista em conhecimento, em educação. Olha, é muito legal hoje falar mal de quem vende curso, né? Afinal de contas, tem muita gente vendendo curso, tem muita mesmo. Hoje a facilidade com a internet nos deu essa possibilidade. É muito bom falar mal. Ah, esse aí é mais um vendedor de curso. Esse cara aí quer vender curso, quer ficar rico às custas do curso. Você tem a opção de comprar ou não. E pra você continuar numa vida de pobreza, não compra. Não faz a sua inscrição, não estude. E outra coisa, né? Não quer comprar o curso? Tem o próprio YouTube aqui. Um monte de vídeo de graça, de graça. Você pode aprender, você pode aprender muito, aliás, nesse próprio canal aqui. Se você já tá curtindo esse conteúdo, não esquece de se inscrever, tá? Se você, se isso aqui atendeu as suas expectativas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha com aquele seu amigo que também quer continuar sendo pobre. Pra ele aprender as receitinhas aí. Mas, caramba, precisa comprar curso, né? Afinal de contas, você não precisa investir em educação. Não falo nem de comprar curso, né? Mas estudar, entender as coisas. Não precisa pensar nisso. O pobre não pensa nisso. Ele só pensa mesmo em gastar grana logo, em sair com o rolê, pegar as mina, ou as mina pegar os minos, né? Não sei como que fala isso. E tá ótimo. Não pensa em educação. E em sétimo lugar, compre muito no cartão de crédito e pague o mínimo da fatura. Essa aqui, essa aqui é o essencial. É o fermento dessa receita. Você fazer muita compra no cartão de crédito e você pagar o valor mínimo da fatura. Que é ótimo pra você continuar tendo uma vida de pobre, porque você vai acumulando aqueles valores até chegar o momento que você não vai mais conseguir pagar. Você não vai mais conseguir entender ali como sair dessa situação. Então, ó, recapitulando a receita, hein? Anota aí no papel. Não pense no futuro. O pobre não pode pensar no futuro. Tem que pensar no agora, tá certo? E veja, tô falando do pobre, eu não tô falando do miserável. Eu não tô falando daquela pessoa em que nós temos que ajudar. Tô falando do pobre, daquela pessoa que só pensa em trabalhar pra gastar. Só pensa em trabalhar pra comer o churrasco de final de semana, pra sair com os amigos. Só isso. Não pensa no futuro, tá certo? Então, primeiro ponto, não pensa no futuro. Não faz sentido pensar no futuro. Segundo ponto, não entenda a sua vida financeira. Pra que eu vou entender quanto que eu ganho e quanto que eu gasto, né? Afinal de contas, é conta corrente, né? Então, o salário cai e já corre da conta, né? Já vai pras dívidas, já vai pra pagar os boletos, né? Então, não entenda a sua vida financeira. Gasta muito tempo, é muito chato você ter que preencher planilhas e tudo mais. Não entenda a sua vida financeira. Em terceiro ponto, tenha um estilo de vida que seja do mesmo patamar ou maior que a sua renda. Maior do quanto você ganha, tá certo? Isso aqui é essencial. Isso aqui, ó, falaria que são os ovos ali do bolo, sabe? Os ovos, que é super importante pra receita. Isso aqui são os ovos da receita pra ser pobre. Tenha um estilo de vida igual ou acima do patamar do que você ganha, sabe? Vai muito no McDonald's, restaurante, gasta muito dinheiro. A ponto de chegar no dia 15 ali, você já não tem nada do seu salário. E tem que esperar mais 15 dias pra cair o novo salário. E aí sim você viver nesse ciclo, né, virtuoso ali de gastar dinheiro, vivendo um estilo de vida igual ou superior com a sua renda. Um quarto ponto, né? Reclame das suas contas. Vive uma vida de reclamação, reclamação. Às vezes tem contas que a gente não consegue muito fazer. Ela existe, né? Água, luz, telefone, elas existem. Não tem muito o que fazer. Então eu tenho que melhorar minha renda. Mas melhor do que pensar nisso, só reclama das contas. Vive uma vida reclamando, reclamando, reclamando. É excelente pra quem quer ser pobre. Um ponto número 5, né? Recapitulando aqui. Não pense em aumentar a renda. Não precisa aumentar a renda. Minha renda tá boa. Não invista em educação. E quando eu falo em investir em educação, não é só investir dinheiro. Não é só comprar curso. Por exemplo, você quer fazer um curso de investimentos? Eu tenho aqui a formação investidor de primeira viagem. Você não precisa fazer sua inscrição. Porque aqui no canal do YouTube tem muitos vídeos. Eu falo sobre investir tempo. Porque não é só dinheiro, cara. É tempo, tempo pra estudar, pra entender. Se você quer ser pobre, não faça isso. E o último ponto. Compre muito no cartão de crédito e pague o mínimo. Esse aqui é o fermento do bolo. É o que vai fazer o bolo crescer. É o que vai fazer a sua pobreza aumentar. Compre muito no cartão de crédito e pague sempre o mínimo da fatura. Seguindo esse passo aqui. Esses passos que eu dei, esses 7 pontos. Você vai continuar essa vida aí de pobreza. Agora, se você não quer continuar com essa vida de pobreza. Você quer mudar sua realidade. Quer aumentar seu patrimônio. Quer ter renda extra. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Mostrando quais são os 3 melhores investimentos. Pra quem tá começando agora. Dentro da renda fixa. Eu vou deixar esse vídeo aqui, ó. Clica nele agora. Já começa hoje mesmo. Investindo na sua educação. Acompanhando conteúdos de qualidade. Beleza? Então, pra você que quer continuar nessa vida. Segue os passos. Pra você que quer mudar. Assiste esse vídeo. Obrigado por ter ficado até o final. Segue no Instagram. Arroba eu, o Danilo Silva. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.